Nossa senhora! Esqueci aqui do detalhe! E agora? Vou testar, né? Pra ver como é que vai! Os caras são bobos, meu! Acharam que ia me pegar! Ah! Vai ter essa sorte! Nossa senhora! Falta mais um negócio aqui! Ah! Tem que dar uma parada aqui! Aí! Beleza! José Otávio Pereira! Boa tarde! Flávio Lucas! Boa tarde! Obrigado aí, gente! Pelo carinho, pela presença, já pelo like deixado! Gameplay Cavirinha! Obrigado pelo like! Boa tarde! Fala, Diego K1! Tudo bom, Diego? Tudo bem com vocês aí, galera? Obrigado pelo like aí, Diego K1! Só tem que ver mais um detalhe aqui! Boa tarde, Mago José Otávio Pereira! Boa tarde, José Nilson! Olá! Boa tarde, Santo Antônio de Jesus Bahia! Boa tarde! Boa tarde! Eu só tenho que ver mais um detalhe aqui, galera! Só o volume aqui! O volume do jogo, né? Vamos ver! Caramba! Caramba! Ele não vai pegar! Quer ver, ó! Ele não vai pegar! Ah! Aqui, ó! Pega! Pega sim! Peraí! Valeu, Romário Magalhães! Boa tarde, Romário Magalhães! Salve, Romário Magalhães! Tudo bom? Boa tarde! Boa tarde! Deixa eu só arrumar o volume aqui, né, gente? O volume já tá bom! Aqui, vamos ver aqui do outro lado aqui! Em seis! Aqui pra mim já tá bom! Beleza! Tá bom já! Tá tudo funcionandinho! Legalzinho! Aqui os volumes! Rockstar! Plá, plá, plá! Beleza! Ok! Rockduck! Vamos ao jogo! Tudo e você! Tamo bem, Romário! Graças a Deus aí! Como eu tinha avisado ontem, né? Hoje pela manhã não... Não fizemos live que tive que sair, né? Tive que dar uma saída aí! A manhã inteira aí! Né? Tive que fazer uma correria aí também! Mas estamos de volta, galera! Por isso que eu não fiz live de manhã cedo, cedinho, né? Esperar voltar a tela aqui agora! Aí, voltamos! Deixa eu só ver a medida aqui! Tá! Esticar para a tela ainda! Que falta! Pera aí, galera! Pera aí! Só um pouquinho! Captura de tela! Aí, ó! Pronto! Agora pegou toda a tela, né? Beleza! Pronto! Era só isso o problema! Aí, agora a gente vai para cima dos caras! Vamos rachar os caras no meio! Aqui a cidade está meio de luta! Pera aí, ó! Pera aí! Vamos rachar! Pera aí! Vamos rachar! Vamos rachar! Pera aí! Boa tarde Magu, Vinícius Santos, boa tarde. Aí sim, hein. Vamos ver, Fox, como é que fica aqui o GTA, né. É, porque depois da limpeza que você fez aqui na questão do Windows ativar a chave, cara, parece que deu uma melhorada, sabe. Fox na área, Fox na área, Diego K1. Valeu, Diego, Diego. Aí, Fox, é nóis. Mataram um delegado aqui. Meu Deus do céu, Romário, sério? Meu Deus do céu, aí sim, hein, né, Fox, o jogo. Nossa, Romário, meu Deus do céu. E ativando o Windows, o PC fica mais leve. Nossa, Padinha, que legal, que bom, pô. Pois é, Padinha, eu tava vendo. Nossa, a noite o cara se enxerga nada, bicho. Um já foi. Tudo bem. Um já foi. Um já foi. Tá dando umas garradinhas de leve só, eu acho. Ah, sim, beleza, e aí, Fox? Fox é o cara, mano. Pois é, Padinha. Opa. Beleza, pois é. Cada coisa que acontece, né, Romário? E aí, ó. Fiquei na bunda, só Deus mesmo, pois erro Mari, porra, precisava quebrar o vidro né, não, tá calor aqui Romário, e aí como é que tá, Zaki, Zaki Oliva, brigadão, brigadão pelo like Zaki, Fala Rika, beleza Rika, valeu Rika pelo like, Anderson Cardoso e Letícia, opa Anderson beleza, tá mais ou menos, não era pra subir, valeu Anderson pelo compartilhamento meu querido, valeu Anderson, chega, fala Rika, beleza, beleza Rika, salve Pita, salve Anderson, beleza, é nóis meu querido, eu acho um saco, esse cara berrando cara, não passa, tá cheio de gente aqui ainda, ó, salve salve, salve, nem que gema, espera carregar a vida um pouco, senão, tô morto aqui, tô frita, hoje foi três Romário, três cacetinho, 3 cacetinho Romário, só no pés, toma, toma bitch, ai ai ai, vai seu bobão, valeu Romário, valeu Romário pelo compartilhamento, vai explodir o carro seu zanta, Pecho, Pecho, querido, você vai ver o Pecho, tome, chupa balahouse, não, seu anta, faz tempo que eu não jogo né, ao invés de você apertar pra, pra esconder, pra escorar no que é um jogo diferente né, ou aqui ó, chupa balahouse, dá um olho no celular, porra beleza Anderson, esse Anderson, surprise, ô meu querido, brigadão Anderson, mandou pics ai, Deus abençoe Anderson, Anderson Letícia, ô Deus abençoe meu amigo, ah, não é aqui que eu quero abrir, pera ai, ele abre outro lado, é, tô vendo um cara daqui parado, vocês não tão vendo, tá atrás do jipe ali ó, olha lá ó, bereco parado veja, vamos ver aqui, obrigado Anderson, Deus abençoe, mas como que tá os, os cacetinho tava, tava, os cacetinho é uma delícia aqui pô, ô obrigado Anderson, Deus abençoe cara, recebi aqui, aham, tô vendo aqui ó, não dá pra ver né, por causa do chroma aqui né, tô vendo aqui o, o pics aqui, obrigado Anderson, Deus abençoe cara, Deus abençoe mesmo cara, brigadão pelo carinho mesmo Anderson, nossa fico muito feliz cara, vai ajudar bastante ai na ajuda, pra comprar cestas básicas também né, pras famílias carentes ai cara, ajuda, ajuda porra, valeu Johnny, valeu Johnny, obrigado pelo like Johnny, oh, outro perdido aqui ó, toma, só na cabeça, foi você, foi você cara, pico tapa pó, pico paca dó, você, nossa, precisa fazer escândalo quando, quando bate a bota pô, quando, amém, amém a nós todos, explica um pouco como é esse tal de pix, ah, o pix é um negócio que você faz um acesso ali pelo celular, pela tua conta do banco Romário, entendeu, daí, o depósito dá pra ser feito dependendo ali pelo pix também né, pelo, é pelo pix, entendeu Romário, é só você ver como criar um pix, pesquisa ai na internet, pra você ver como é que é, o Fox que me ajudou a criar aqui né, quer dizer que o Fox que tá ajudando, o Fox galera, o Fox não é moderador, nunca foi moderador aqui na página, pô, e o cara tá se empenhando mesmo, tá ajudando pra caramba aqui cara, que nem assim ó, sozinho cara, é complicado, pra quem não sabe mexer bicho, cara, é muito complicado bicho, agora, bom é pra quem já tem uma bagagem boa ai, de saber mexer na página, no Streamlabs e tudo, sim Johnny, tô no GTA aqui Johnny, fazendo aquelas missõezinhas lá tudo sabe, testando pra ver se não vai lagar, que o Fox deu uma limpada aqui, e ativou a chave do Windows, o meu eu só uso pelo caixa tem, ah sim Anderson, é tem o caixa tem, também tem o piques né, mas eu não tenho conta, ah sim, tem que abrir conta dai Romário, ah sim, mais um pescoço aqui atrás ó, pra ver se não vai lagar, que é da ultima vez que a gente fez o GTA aqui Johnny, pô deu um lag, um lag Johnny, eu ia fazer Minecraft cara, eu só não tô, demônio é você rapaz, o cara me chamou demônio aqui ó, você que é um demônio, sai dai seu, é, vai você, vai dai rapaz, vai abraçar o, vai, olha que tá surgindo esses caras aqui, a ultima vez que a gente jogou aqui online, eu e o Fox Johnny, mas deu um lag, um lag cara, um lag muito feio demais cara, ai agora deu uma limpada, ativou a chave do Windows, aqui tudo porra, ainda bem que o Fox tá dando uma força ai agora cara, que nem o Padinho, sempre que pode ajudou também, agora tá ai o Fox ajudando, divina Maria Alves, obrigado pelo like, boa tarde, não, eu vou matar esses caras aqui, ganho deu kawaii, faço pix para, para lá depois faço para você, pô, Deus abençoe, taca ali pau no CGTA, já com nós só, fazendo aquelas missõezinhas lá né cara, Nailton Souza, obrigado pelo like, tá perdido cara, valeu Nailton Souza, Mago, esse cara, esse cara ai tá, tá dançando, pô, ele é dançarino, chama na bala, chama na bala papai, chama, chama papai, chama, adeudo, vai Pobra, para escorar na parede, não é para correr cara, Vai, Fida, vai, Fida, vai, Fida, vai, Fida, vai, Fida. Morreu, morreu. Morreu. Chamei na bala. DeAngelo Silva. Fala da onde, DeAngelo Silva? Seja bem-vindo. Segue nós aí, meu querido. Boa tarde. Luiz Alves. Valeu, Luiz Alves. Obrigado pelo like. Boa tarde, DeAngelo. Boa tarde. Seja bem-vindo. Aqui acabou, pelo que eu estou vendo. Só decolar. Ah, mas dá para desviar desses caras, né? Desses carros aí do Jeep. Chama na bala. Chama na bala. Bora. Tchau. 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 Boa tarde, galera. Tudo bom por aí? Tudo bem, Luiz Alves? E com você, tudo bem? Dá um loop. Baixinho. Voando baixo. Sobe, 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 cara, sobe. O loop foi. O certo é boa noite, bom dia, boa tarde. Nada. Depende, né, Mariano? Comigo está mil de bom. Aí sim, Luzia. Está mil de bom, está bom. Está bonito. Nossa, cara. Você não vê mais nada. Por isso que é fácil pilotar um avião. Diga lá, Anderson. Pito, ajuda as famílias mais carentes. É, tanto é, Anderson, que a gente está esperando, né? Graças a Deus aí a gente conseguiu a primeira leva aí. Ganhar as 10 mil estrelas do Facebook aí, né? Aliás, que a galera doou, né? Pela doação da galera sempre aí, das estrelas. Agora é só esperar o Facebook pagar, né? Entre agora em maio e junho, né? Tamo na fé que vai dar tudo certo, né? Porque se a gente receber aí, né? Eu já comunico todo mundo aí, faço uma live avisando. Tipo, ó, que nem agora. Estou jogando, né? Já recebemos aí, digamos, um exemplo. Aí eu aviso. Galera, vamos comprar as cestas básicas agora, tal, né? Vamos ajudar as famílias carentes agora, né? Vamos ver quantas cestas básicas vai dar com tanto de dinheiro que a gente tem em mãos que eu peguei do banco. O papel está aqui, ó. Está aqui o valor X, tal, né? O comprovante, tudo certinho. Mostrar para todo mundo aí que está sendo feito, né? Aí é correr para o abraço, né? Aí é pegar e correr atrás e comprar as cestas básicas e fazer os vídeos, né? Não vai ser foto, né? Que nem a maioria das pessoas fazem as fotos aí, né? Eu quero fazer vídeos, né? Porque, tipo assim, os streamers aí, né? Cada um tem um foco, né? Ah, eu vou fazer live, vou divertir a galera. A galera vai gostar do jogo que eu estou fazendo, né? Tem gente que ajuda, faz sorteios aí, tudo, né? Faz sorteios aí de dinheiro para a galera e tudo. Faz sorteios de PC, faz sorteio de fone de ouvido, né? Teclado gamer, mouse gamer. Fazem sorteios. Tem gente que ajuda muito aí, né? E tem aquelas pessoas que vivem, né? Do dinheiro do Facebook aí, né? Para melhorar o PC e tudo. Eu já não, eu já tenho esse único foco direcionado, é ajudar as famílias carentes. Aí eu digo, não sei até quando o PC aqui vai aguentar. Né? A hora que ele parar, parou, né? Daí eu só aviso pelo celular, faço uma live rápida. Olha lá, galera. O PC aqui deu ruim, né? Queimou aqui e tal, que nesse disco ele deu um pane aí, parou. Né? Daí deu certo de voltar. Troquei o... Desmontei tudo aqui, montei. Quando eu montei de volta, deu o ar da graça. Ele deu um sinal de vida. Né? Levei um susto. Falei, poxa, e agora? Cara, como que eu vou fazer? Ainda avisei a galera, assim que pegar o dinheiro das cestas básicas, a gente vai fazer as entregas, né? E o PC vai ficar parado aí por enquanto, né? Entrega no Rio Los Santos. Essa é boa de fazer. Rodrigo Pereira, boa tarde. Obrigadão pelo like aí, Rodrigo. Sabe o casal RP que eu falei ontem? Renato Zanão, obrigado pelo like. Renato Zanão, seja bem-vindo. Boa tarde. Sabe o casal IDRP que eu te falei ontem? A namorada dele estava bêbada, jogando bêbada e com sono. Eita. Jonathan Monvart, obrigado pelo like. Boa tarde. Boa tarde. Deixa eu te preparar rápido aqui pra não entrar ninguém. Ah, se eu vejo que entra um pescoço aqui que eu não conheço, cara, já saiu fora da missão. Saiu fora da missão. Ó, no fácil. Vai, meu caneco. Né, Anderson? Então a gente faz assim, né, cara? Que nem eu falei. O PC, eu não vou gastar um vintei no PC ainda, cara. Um vintei. Um pescoço. Ué, se eu ver o pescoço entrar aqui, ô, Marley. Eu já, né? Eu já saí do jogo, da missão, né? Vou pra outra missão daí depois. Ó, cara, tá com medo de sair dentro do carro, né? Eu tenho que trocar essa roupa, cara. Ó, cara, eu dei assustado do cara, bicho. Né, porque o PC vai ter que aguentar, cara. Seja o que Deus quiser, né? Meu carro aqui, rapaz. Derrubei. Derrubei. Matei. Pito, você já pensou em fazer as corridas online no GTA? Não tem como. Eu acho que vai largar muito, porque aqui é oito gigas só, né, Anderson? Se eu tivesse com dezesseis gigas, aí dá pra fazer, né? Aí dá pra fazer. Mas, putz, cara, não... O RP, o RP, eu já não faço live de RP por causa disso. Dá muito lag, cara. Se eu não desse muito lag, tudo bem. Vai quebrar o vidro. Ó, ó. Claro, já levou tiro, né? E nem tem outros jogos aqui, cara, que se desse pra mim fazer o The Division, se desse pra mim fazer, eu faria, entendeu? O The Division eu ia fazer, cara, com prazer ainda, sabe? Mas não dá, laga demais, né, cara? Não tem condição daí. Ó o cara aqui. Não tem condição daí. Não tem condição daí. O que é que eu ia fazer? Romário, Magu, você já jogou alguma vez Free Fire? Já. Não me dei bem, aí a bandidinha me convidou, né, a tropa do baldinho aí. Noemi Correia, obrigado, Noemi, pelo like. Boa tarde, tudo bom, Noemi? Nossa moderadora na área. Obrigado, Noemi, pelo compartilhamento. Quando eu joguei, não gostei do jogo, sabe? Você? Boa tarde, tudo bem, e você? Tudo bem, Noemi? Tudo bem? Renan Bazzi, obrigado pelo like, boa tarde, Renan. Porra, Daniel Neritondo, obrigado pelo like, Daniel. Pois é, Anderson, eu também não... Eu também não vejo Free Fire assim, nessa forma, assim, cara, pra ser bem sincero, assim, né, cara. Se eu for jogar com a galera da bandidinha e a tropa do baldinho ali, cara, a bandidinha foi uma streamer que, pô, ela veio pra ajudar, ela ajudou mesmo, assim, sabe? Quando ela, ela só compartilhou, cara, e pediu pra galera dela vir dar uma força, cara. Em uma live só, em uma live só, em uma live só, a gente pegou quase 300 seguidores, cara. Em duas horas e pouquinho da live. Foi a porrada mesmo, cara. A pessoa, se todo dia a gente faz isso, eu falei, nossa, cara. Beleza, hein? É, tem disso que a gente consegue aí, uns 10, 12, 20, mais ou menos, né, dependendo da live. Júlio César, obrigado pelo like, Júlio César. Valeu, valeu, Júlio. Obrigado aí. E aí, se eu jogar, se eu jogar, eu jogo assim, pela, pela, pela amizade que eu tenho com eles também, que eu fiz agora, né, ali, com a bandidinha, né. Porra, ela é uma streamer, né, muito bem conhecida aí também, tudo, né. Ela já jogou muito Euro Truck, PUBG, né, PUBG, né, PUBG, né, que fala, já joguei também, né, não me dei muito bem, gostei do jogo, gostei mais do PUBG do que do Free Fire, né, cara, aí a gente joga o Hullies of Survival, que é a mesma coisa que o Free Fire, né, cara. Podia ir voando, cara, mas é muito fácil daí, né, cara. Olha aí, tio, corre, corre, que o bicho tá pegando aqui, eu gosto de Call of Duty, é a mesma coisa também, né, Anderson, Call of Duty, só que Call of Duty pra mim aqui pesa muito, né, travou, 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 travou demais aqui, sabe, aí eu não, eu ia começar a fazer live dele, mas não deu certo, não, cara, PC, PC sofre muito, sabe. Que que dói? Ai! Agora eu provoquei a gangue, agora corre, corre pra completar a missão. Kelvin, Gutierrez de Lima, valeu, Kelvin, obrigado pelo like, Kelvin, KG Streamer na área, galera, segue lá, KG Streamer, o primeiro link aí na descrição da página, salve, Maguzeira, beleza, beleza, Júlio, tranquilo aí você, tudo bem, valeu, Kelvin. Cara, tinha que trocar essa roupa, cara, roupa de mergulho, tá muito feia, cara. O Fox tá no nível 300 e pouco, né, Fox é o brabo mesmo, cara, você tá doido. Ahn, julgando o juiz, perseguição 2, vamos pegar essa perseguição 2 aqui, ó. Romário, tá só de olho, se eu jogasse RP, ia jogar na Cidade Alta, tem bastante pessoas, eu gosto. É, e tem que ter um PC da NASA, né, Romário? Jogava no celular, aí perdi a conta que eu usava, desanimei. Nossa, Anderson, sério? Triste daí, né, cara? Eu, o Fox aí, me salvou várias vezes aqui já, cara, sabe? Me salvou várias vezes aqui de... Com jogos aí que nem o... O GTA foi um que o Fox teve que recuperar a minha ceia, que eu não lembrava, eu dei um jeito aqui. Boa tarde a todos, boa tarde, Kelvin. Magu, KG, gente boa. Colo direto na live dele, parabéns, Kelvin. É, ele faz RP, né, Kelvin. E o servidor que eu joguei lá do RP foi no... Como é que é o nome do... É... Universe Roleplay, nossa, cara, muito bom demais, cara. Pessoas muito 10, assim, sabe? Tem que ser um PC muito bom, verdade? Magu é 10, sou não, Fox, tô fora. Kaique Antônio, obrigado pelo like, Kaique. Boa tarde, tudo bom? Olha lá, Fox, do jeito que eu gosto, ó. Ai, cara, putz, grilo, meu. Ai, cara, putz, grilo, meu. Tá dando umas travadas aqui pra mim, mas alguém tá... É o mesmo, Anderson, tá? É normal, cara. Porque o GTA realmente ele pesa, sabe? O GTA ele pesa, pra mim ele pesa. Que é 8 GB, né, cara? Tinha que ter, que nem eu falei, tinha que ter uns... Uns 16 GB. Ah, aí, cara, aí eu ia fazer RP, D-Division 2, cara. Um jogo que ninguém faz aí, ó. Eu ia fazer, que eu tenho que ganhar de presente aí, né? Pra mim ele tá travando aqui no jogo. Errei o caminho. Ah, porque assim, ó. Se eu não tivesse travando aqui do jeito que tá, cara... Esses caras aqui é fichinha, meu, pra se livrar desses caras aqui, ó. Eu não ia ficar andando na cidade. Eu ia levar os caras lá pro deserto, cara. Na rodovia. Eu entrava, eu ia entrar, eu entraria na rodovia. O Alisson Ramos, boa tarde. Obrigado pro like. Mesmo que eu não faça live, cara. Eu jogo GTA ele trava também, sabe? É, ele trava, ele trava. Claro, ele trava bem menos do que na live, né? Mas mesmo assim ele trava. Tem hora que ele dá aquelas travadas assim, sabe? E é 8 gigas só, né? Toma. Salve, Magu. Tá fazendo... Uma desordem legal aí no GTA. Tô, tô, Alisson. Tô, Alisson. Travando tudo. Mas estamos. Estamos tentando, né? Vinícius da Min. Obrigado, Vinícius. Não é seguidor? Segue nós aí, Vinícius. Seja bem-vindo. Ui, ui, ui. Na trilha do trailer. Ui, ui, ui. Esse por água abaixo aqui, cara. Vou tentar fazer esse por água abaixo aqui. Esse daqui na trilha do trailer eu já sei. Fala da onde, Vinícius da Min. Estamos fazendo uma desordem aqui. É isso mesmo. Só que, infelizmente, tá lagando, galera. Aí eu só vou fazer uma hora e pouquinho, né? De GTA Online aqui. Aí parar, né? Porque com o lag, né, gente? Não tem como, né? Esperar carregar para dar o Enter aqui para começar a missão. Aí vamos que vamos, galera. Como diz o Fox, o que importa é o que interessa. Se você precisa de mais jogadores... Então sai fora, né? Mago, talvez as configurações gráficas estejam muito altas para o seu PC. Por isso está dando essas travadas. Tenta baixar depois os gráficos. Olha só. É. Você tem razão. O que acontece? O que acontece? Uma vez, há muito tempo atrás, eu estava jogando... GTA Offline, no modo história, né? Jean Lucas, obrigado pelo like. Boa tarde, Jean. Estava jogando no modo história. E quem apareceu na live, que sempre aparece, né? Quando dá, né? Quando ele não está fazendo as correrias diárias dele. O Levi Player, né? Um grande amigo, um grande streamer aí também, né, cara? O cara que tem mais de 60 mil seguidores, né? E daí ele entrou na live, ele é um amigo dele, tudo, tal, 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 tal. Eu falei, nossa, Mago, está travando, está lagando, né? Eu falei, pois é, cara. Mago, tenta baixar o gráfico aí. Você já baixou os gráficos? Eu falei assim para ele, já, já baixei algum gráfico e outro, tal, né? Ele falou, Mago, quer uma ajuda? Abre aí as configurações, sabe? As configurações. Cara, a gente abaixou até onde não era para baixar de gráfico assim, sabe? Negócio de sombra e tudo, 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 tudo e mais tudo. Foi tudo certinho, baixado aqui, sabe? Aí, mesmo assim, cara, não adianta. É 8GB, cara, tem que ter no mínimo 16GB. E os gráficos que já foram baixados no máximo aqui, sabe? O Alisson, já foi baixado, cara. Já no começo ali com a galera ali, a gente já jogava, já dava uma travada, tudo. Aí o Livi deu uma força aí também, o Livi Player, sabe? Ele deu uma força ali, cara. Aí eu não... Ai, cacete, cara. O cara morreu, o cara morreu. Vamos sair daqui, vamos sair daqui, vai, vai, vaza. Ah, eu não quero entrar em guerra. Por isso que eu não gosto de jogar com esses caras aqui no multiplayer. Jogar essas missões que eu estou pegando aqui. Preciso de mais jogadores. Por causa disso, meu. É por causa disso. Aí você pega um cara desse, te mata, ou você mata o cara, e depois você vai lá. O cara tem que te ajudar, você tem que ajudar o cara. Não, estou fora. Meril Nascimento, tudo bem, Meril. Obrigado pelo like aí. Boa tarde, Meril. Aí, aqui já dá. Não dá tempo até eu escolher a missão aqui. Quero ver se os caras vão ver só se vinha um avião jato aqui. Daí eu estou... Aí eu estou morto. Explosivo, terra-mariar, dormiu no ponto perseguição. É, senta a pua no rastro do helicóptero. Opa! Não, peraí, calma. Perseguição, terra-mariar, não. Interceptando. Eu acho que é esse interceptando aqui. Eu sempre, sempre, sempre... Invasores da base. Acho que é Invasores da base. Invasores da base? Acho que é essa, né? Acho que é essa daqui, Invasores da base. Que eu fiz com o Padinho já. Hospedar. Ah, essa é gostosa de fazer, cara. Você mata os caras de longe, os caras vêm e matam você. É complicado. Mas vamos que... Ah, é essa mesmo, é essa mesmo. É, acertei. Difícil confirmar definições. Fechado. Jogar. Essa missão é bruta. Essa, essa é bruta e boa de fazer. Só que primeiro a gente tem que ir até o deserto. Entrar no avião, sair do avião e entrar no carro de volta. Ai, meu pai do céu. Essas horas, cara. Meu carro, onde que foi parar? Vou passar a roupa de mergulho mesmo. Não dá nada fazer o que, né? Está aqui embaixo, meu carro já. Pula, se joga. Nó. Vanderlei Miguel. Barbate. Obrigado pelo like. Uh, alfa. Ah, morreu. Aqui no universo, é... No universo roleplay, quando eu joguei. Eu nunca me esqueço, cara. Eu estava, eu estava de... Ai, o valor do Fusca lá no universo RP lá, era 30, 30 mil reais. Daí tá, né, gente? Daí eu peguei e... Peguei, ah, vou comprar, já tenho dinheiro, né? Daí fui lá pra ver e tal. Deu um cara, um cara vestido de cowboy, chegou e falou... Fala aí, parceiro. Beleza? Meio carioca, assim, o cara. Aí eu falei, beleza. Boa, bonito chapéu, cara. Peraí, tu tá querendo comprar um Fusca? Falei, tô. Quanto que é o Fusca aí, o valor do Fusca aí que tu vai comprar? Falei, ah, 30 mil. Ó, meu irmão. Eu faço o meu Fusca aí pra tu aí por 10 mil. É pegar ou largar. Tu é que manda. Meu Fusca tá novo aí. Só dei, andei duas vezes com ele, pá. Falei, não, ah, opa, beleza, quero ver o Fusca. Daí ele veio o Fusca aí e tal. Veio com o Fusca, tirou e tal. Falei, ah, tá aí, meu irmão. Você tem dinheiro aí contigo aí, já na mão? Falei, pô, carioca. Falei, chamei até o cara de carioca. Já fiz amizade com o cara também. Pô, então, Magu. Tem aí? Eu falei, tem, tem, tem. Boa, beleza. Paga aí, meu irmão. Pode pegar o carro e só abastecer e rodar e viajar, pô. Seja feliz. Seja feliz aí. Ah, beleza, cara. Aí, beleza. De boa. Já 10 mil eu paguei no Fusca. Daí, uma vez, eu peguei, eu entrei, bem ali, ó. Entrei, vim, vim pela... O Alisson Ramos, obrigado. Enviou 25 estrelas. Obrigado pelo carinho, Alisson. Deus abençoe, Alisson. Deus abençoe, tá? Obrigadão aí, cara. Obrigadão. Deus abençoe mesmo pelas 25 estrelas. Fala, Tum Tum. Beleza, Tum Tum. Obrigado pelo like, Tum Tum. Valeu, Tum Tum Games. Valeu, meu querido. Ó, outro streamer grande aí, galera. Outro baita streamer aí na área com a gente. Tum Tum, pra quem não conhece, o Paulo Sérgio de Oliveira, galera. É o Tum Tum Games. Ele é o rei das manobras com bitrem. No Eurotruc e no American Truck. Onde eu não consigo manobrar bitrem. Não, não consigo, não. Baú até que vai, né, velho. Agora bitrem, socorro, cara. Eu falei que tem que pegar umas aulas com o Tum Tum no Multiplay, cara. Eu tenho que entrar com ele no Multiplay ali. Pegar umas aulas, cara. Agora eu vou com... É melhor ir de carro, porque meu carro tem míssil, cara. E esse aviãozinho eu não tenho. Não sei se eu tenho míssil comigo aqui. Porra, 19 míssil. Mas mesmo assim eu vou de carro, é melhor. Obrigado, Alisson. Deus abençoe mesmo. Isso vai ajudar já na segunda leva das estrelas aí, né. Aqui é pau, não é graveto. É, esse é o Tum Tum, meu querido. Esse é o Tum Tum, né. E daí, cara, eu saí daquele lugar lá, velho. Saí daquele lugar lá onde eu tava agora. Fui lá com o Fusca. Entrei bem devagarinho e tal, né. Luan Cordeiro, obrigado pelo like. Boa tarde. É, que o Tio Silvio tinha falado pra mim que parece que é um boato que rolou que ia começar a ter disco voador, né. Aí, do nada assim, sem pensar. Peguei meu Fusca, tudo. Entrei naquele deserto ali. Fui até a represa lá. Quando eu comecei a subir na estrada, deixei eu ver aquele negócio no céu assim, parado. Falei, cara, não acredito. Eu disse que voador, bicho. Aí, eu fui, fui, fui. Subi mais um pouco assim com o Fusca. Chegou numa altura limbo. Ah, eu tava fazendo live ainda. Aqui é pau, não é graveto. E... Caí no limbo, cara. Pô, caí no limbo, fui parar lá. Fui parar longe. Aí, eu falei, cara, não é possível, cara. Caí no limbo, véi. Fui voltar lá. Cadê o disco voador, cara? Já tinha sumido faz tempo. Tinha vazado embora. Mas que eu vi o disco voador lá no universo roleplay, vi. Tinha vazado. Tinha vazado. Tinha vazado. Vamos lá. 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 Não sabe nem, 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 nem jogar Não sabe o cara, não sabe nem andar com o carro Porra, 4 horas já? Meu Deus do céu, vou louco Palmeiras não tem mundial Tô nada, José É que eu não gosto de jogar com esses caras Essa missão, cara Ah, louco, meu Todo mundo correu da missão, cara Depois eu vou procurar um vídeo Só pra assistir, pra ver os caras passando Essa missão aqui Ah, é que é muito charopice De fazer essa missão aqui, cara Pizza Tem merchandising Tem pedras no Dos chakras Respeita, meu Palmeiras Chupa Palmeiras Chupa Palmeiras Chupa Palmeiras Chupa Palmeiras Chupa Palmeiras José, cuidado pra não flandar o chato, hein, José Escreve outra coisa, José Vai, 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 vai Tá fixado Ah, tá fixado o comentário Ah, bom, José Desculpa Eu nem parei que tinha fixado o comentário, José Aí danou-se Aí o Fernando Hernandes vai ficar doido Vai endoidar lá Ele vai ficar lendo toda hora ali Você chupa Palmeiras Agora a gente vai jogar certinho Quer ver, ó Coloquei no difícil Chupa Palmeiras Claudineia, Mariana e a Beg Obrigado pelo like Boa tarde Chupa Palmeiras O que que tava cantando Essa música aí Chupa Palmeiras Arriba Chupa Palmeiras Chupa Palmeiras Eu só tô cantando O que cantaram, né Se o Palmeiras ganhar Viva o Palmeiras Se perder Fazer o que? Perdeu Mas uma hora o Palmeiras Vai lá e ganha de volta É, uai É Perdeu, né Perdeu, né É que eu não acompanho o jogo Deu, Mr. Bean Zitéia, né Diz a lenda que o Palmeiras Nunca ganhou do Corinthians Na arena Sério? Aí, Fernando Cadê a tua defesa? Fica na sua, José de cabeça e tocum Tomou, José de cabeça e tocum Diz a lenda que o Palmeiras Nunca ganhou do Corinthians Só o José tirou o comentário Eu, José de cabeça e tocum Isso aí, Fernando Dá-lhe nele, Fernando Dá-lhe Dá-lhe Chama, chama, papai Chama, chama Chama na marcha Chama na marcha Tá nos cocos dele, Fernando Ai, papai Isso, fica na árvore ali já Chama 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 na árvore ali já palmeiras diz tudo o porco o porco como é que come o que ela faz e agora quem poderia ajudar o palmeiras eu é o mundial só fica no cheiro aí é vai fernando se defende aí fernando palmeira ganhou na arena do coíntios ontem sério eu não vi que eu assisto o jogo né eu não assisto o jogo cara é sério mas perde para o corintios na arena deve ter comido muita lavagem que parola palmeira 2 a 0 em cima do do coíntios isso aí fernando se defende aí é o Anderson mas perdeu para o corintios na arena hum o é Tchau. Chupa que eu dói menos. Aqui onde eu moro é forte na torcida do Palmeiras. Passa de carreta cheia. Porra. Mas perdeu pro Corinthians na arena. Deve ter comido muita lavagem. De Palmeiras, 2x0 em cima do Corinthians. Chupa que eu dói menos. Corinthians eliminado do Paulistão. Ai meu pai do céu. Eu racho o bico de dar risada. Eu só tô lendo os comentários. Não é aquele dia que o José brigou com o menino lá. Eu fiquei no meio. Eu falei, vai, eu não vou apoiar um nem outro. Eu só vou ler o comentário dos caras. Não é porque o PC não sei o que. Daí o Luan. É porque o PC papapá, pipipi, papapó. Carlos Oliveira. Fala da onde, meu querido. Seja bem-vindo a nossa família CVDA, Carlos. Pelo menos nós tem mundial. Fala da onde, Carlos. Obrigado, Carlos, pelo carinho. Seja bem-vindo, meu querido. Chupa Corinthians frouxo. Ai, papai. Teresina. Um salve pra Teresina aí. Onde o Carlos Oliver mora. Valeu, Carlos. Deus abençoe. Seja bem-vindo. Estamos chegando longe, hein. Teresina. Né? Eu moro no Paraná, Carlos. Corinthians é coisa... É coisa do capeta. Oi, José. Meu Palmeiras está na final. Está amarrado. Ele mesmo. Estamos criando um torcedor do Palmeiras aqui no sítio do... Aqui no sítio. Só lavagem. Me! Hahahaha! Há, há, há... Há! 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 Vamos lá. Vamos falar da carniça. Chega cada um com sua porcaria de time. Nossa senhora. Galera, eu só estou lendo o comentário, hein, galera. Vocês comentem aí o que vocês quiserem, fiquem à vontade. Vocês estão em casa, eu só estou lendo o comentário, tá bom? Eu sou só um, quer ver, um coadiador, não sei o que lado de dor, né? Coa não sei o que lado de dor, né? Quer ler os comentários aí, galera? Então, manda um abraço para minha prima lá, né? Não sei o que não. Não mande não. Não mande não. Então, quieto o míssel. Galera, deixa eu aproveitar no banheiro. No banheiro, aproveitar aqui. Olha lá. Borracha. Borrachou, borrachou aqui. Que carro é esse, Mago da Pita? É um DeLorean, Fernando Hernandes. Meu querido amigo, Fernando Hernandes. É um DeLorean. Estou de volta para o futuro 2. Para. Para de apitar. É um Volvo. Ai, José do céu. É um caso, viu? Gente, já volto. Só vou no banheiro rapidinho ali, tá? Fazer um xixi. É um Volvo. Ah, tem um carro chamado Volvo, não? É Scania. Scania. Não tem ideia. Não tem ideia. Beleza. Toma, vai pegar. Toma, vai pegar. Tá bom. Tá, tá. voltamos aí agora vai Juan Teixeira fala da onde Juan Teixeira seja bem vindo exclamação notify teu nariz José Cabeça e to com Juan Teixeira fala da onde meu querido seja bem vindo Juan Biroanha fala Luan, beleza Luan Anderson Carvalho Anderson era uma vez um cachorro que se chamava na bunda e vocês tinham que cruzar um no rio, você levava eu deixaria eita, olha o fake aí, ô Thomas boa tarde Luan só por Deus esses fake criado, cara Júnior Pereira obrigado pelo like, Júnior pronto ô Thomas, eu faço sozinho mesmo cara não deixo o recado não, cara bloqueia bloqueia fulano ali não, eu mesmo faço não esquente a cabeça aí José tudo esquenta não meu rei não morre mais ban eu dei eu dei o ban nele aqui é que na verdade eu penso pelo menos eu penso assim colocar uma pessoa de moderador primeiramente antes de tudo depois que você que você coloca alguém como moderador você tem que chamar penso eu comigo eu nunca fiz isso, né eu nunca fiz isso agora que já tá assim vamos que vamos, né eu nunca pensei nisso tipo eu nunca pensei desculpa meu modo de pensar é esse tá, vamos supor coloquei o José lá de moderador então eu vou conversar com o José depois no privado por voz, né José, é o seguinte quando aparecer um engraçadinho com uma com um nome estranho escrevendo alguma coisa estranho né a gente vai usar um código vai banir ou não vai banir tipo faz um código ali né vai né ou é dois ou é três usa o número dois o número dois sabe que é pra banir o três não é pra banir não o número três Magu, dois ou três dois banir entendeu mais ou menos isso a gente não não fez nada disso aqui né galera mas enfim é culpa minha lógico né de não ter orientado olha o filha da mãe mira no no avião ou O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ban ou ban? Júnior Pereira, salve, salve, boa tarde, povo. Boa tarde, Júnior. Beleza? Exclamação notify. Valeu, Fernando. Obrigado pela exclamação notify aí, Fernando. O que é isso? 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. O que é isso? Tiago Herbert, boa tarde, Tiago! O que é isso? O que é isso? Cara, eu não lembro do que troca aqui. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Eu não lembro do que troca aqui. Cara, eu não... Aonde que troca aqui, cara? Isso é hora de dançar, cara? Ah, no V, beleza. Vamos lá. Por aqui acho que dá pra ir, né? Acabou a bagunça que tava sendo feita, né? Cara, tem que dar volta, é isso? Vou tentar entrar lá no... Vou pegar o helicóptero já de cara, peraí. Vou tentar. Tá? 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 Tá. Tá? 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 Vamos lá. Pô, meu carro tá lá na... Nossa. Eu vou tentar entrar direto, cara. Ô, tropeçou ali, ó. Eu vou tentar entrar aqui. 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 Eu vou tentar. Eu vou tentar entrar aqui. 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 Vamos lá. O que é que eu vou atrás daquele cara que tá longe, meu? Miguel Marta Farias, boa tarde, Miguel. Tudo bom? Obrigadão, hein, pelo like, Miguel. O que é que eu vou atrás? 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 cara eu vou filha da mãe é é um nada josé atrás e atrás aqui é um nada ah não cara é a saideira bicho tá não vai cara não vai mesmo é que eu não tô fazendo com calma calma mesmo assim sabe não tô fazendo com calma e agora não vi o cara de onde aonde ele tava me tirando põe você já sabia como deve é um sobroso não 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 peraí vamos de carro de carro para ir mais rápido para terminar de uma vez o chato que você tem que entrar dentro do avião pra francisco gomes boa tarde francisco gomes brigadão pelo like francisco hum 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Boa. 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 E aí Eu não acertei no cara. Tá assustado, seu Nimar? Agora vocês vão ver aqui a mão pra tosse. O cara só fica esperando o contato, né? Certo. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 José é uma figura Nossa, rasga a garganta Antes de atirar Morre de garganta rasgada Que modo é esse daqui? Modo online É o seu modo online Não é RP não É modo online do GTA Online Original né Gente Os caras estão aqui em cima Vamos atirando cara E aí O que é isso? Os caras estão me acertando, mas não, porque nem aquela hora, eu não vi os caras de onde estavam vindo, cara. Ah, não vou comer nada também. Modo RP Online GTA V. Não acredito no José não, Marcos. Seja o José aí, tá louco. Ele é muito safado, José. O que é isso? O que é isso? Diz a lenda que Palmeiras nunca ganhou do Corinthians na... Coadjuvante, eu acho, né, que fala. Cadê esses carniça, meu? Filha da mãe não estoura, cara. Os caras estão aqui em cima, com certeza, bicho. Negócio de choque aqui. Esse modo é onde o filho chora e a mãe não vê. Pela greta os caras estavam conseguindo me acertar. Viu, José? Pela greta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu estou instalado. Você puta puta coca! O que é isso? Fala Ale, beleza Ale? Fala Magu, meu querido, tudo bom Ale? Como é que vai? Beleza Ale? Valeu Alessandro, obrigado Ale por compartilhar. Acabou, agora falta o tanque. Ficou bem, estamos bem graças a Deus Ale, Alessandro estamos bem. Agora vem o tanque de guerra aqui, me explode, quer ver? Valeu Vamos lá 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 Jorge Luiz E aí Não dá para levar o meu DeLorean junto não? Deixa eu ver Obrigado. O que é aí? Vai não, vamos nessa, bora. Obrigado. Obrigado. Opa, Francisco, opa, Francisco Cairon. Obrigado pelo like, Francisco. Tudo bom? Boa tarde. Não é seguidor? Seja bem-vindo à família CVDA. Vem com a gente, segue a gente, torne-se um seguidor. Beleza, Francisco? Terrissagem foi mais ou menos, né? Não sou profissional. Uh, mais uma pontinha para mais um nível. Modo livre. Rafael Spadoni, obrigado pelo like, Rafael. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Poder. 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 ter. T-Musica. 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 todo mundo solto aqui nesse troço cara nem sei mas como aqui ó tem um avião um helicóptero ali ó vamos voltar a ver qual é desses caras ai não dá para esconder o carro mas não dá para esconder mas compensação né vamos sobreviu sobrevoar los santos para ver como é que tal os caras o pessoal do modo livre a parar a cada um online mesmo e ai ai não o helicóptero é mais lento cara ó tem um play aqui perto tá vindo ah se ele viesse aqui ele não ia conseguir pegar a não ser que eu tivesse de míssil né desafio de veículos roubados começará em breve em breve roube o maior número de veículos os três melhores jogadores ganharam dinheiro e rp uma verdadeira disputa daqui é porrada em cima de porrada tira em cima de tiro vence melhor como sempre eu sei que eu posso ser abatido a qualquer momento aqui pelos play é facinho facinho cara com a metralhadora lá embaixo ele me consegue me derrubar aqui facinho mas eu vou só para tirar uma onda só para ver a pararaca meu submarino nessa altura do campeonato foi explodido gilão queda de braço a cara joga queda de braço nunca nunca joguei esquerda de braço aqui não sei como é que é não sei se é uma queda de braço mesmo né uma queda de braço mesmo ou ou é alguma competição uma outra coisa digamos alguma corrida com o nome de quebra de aço né não sei e o e 1 e o E aí a cura tem 22 pessoas aqui é é o rejeito para arrebentar cara eu vou ser abatido cara eu vim para isso cara pau zoar mesmo passou o plantão eu não tenho arma não tem como não tem início não tem nada aqui ó o leg que já tá dando é que a vez do bem dei mei dei mei dei hoje é o vazio no meio dos caras e dos play ali embaixo ali ó cara fica puto da vida que é o filha da mãe cara prepare-se para o desafio de veículos roubados não tem como jogar cara por isso que eu não faço live aí gente de gta por por causa disso é por causa do leg né oi vamos sair daqui puxou freio de mão o avião puxou freio de mão no ar no ar eu puxei freio de mão tá arrastando uma âncora tá vindo pela terra tá quebrando todos os prédios prédios aí ó e aí o pai do céu os caras ficam espertas ontem eu tô vindo eu havia ouvido aí fica esperto que esperto ele vai ter ele tá vindo que ele vai metralhar todo mundo sair fora sai fora dos contos esconde não tem cara que fica com medo pô eu sou eu só vejo o avião vindo falar não vou correr cara nem na água na água não tava iniciando aqui o jogo né o gta sair do submarino pra mim pra terra firme né que ela tem que dar até até a costa da da né da maré ali porra quando eu vi o avião voando por cima de pronto vou morrer morrer o cara parou o avião bem do meu lado ali saiu o avião que explodiu não sei ou ele se jogou e veio do meu lado nadando junto comigo eu tava roupa dele com roupa de mergulho ele não tava né aí eu peguei mergulhei daí ele não conseguiu vir atrás daí eu chegando lá perto submergir pra cima na água chegando lá perto da terra nem ter da areia né no raso do da maré ali da da praia cheguei ali daí saí correndo sem correndo sabia que eu vou chegar no assunto vou roubar um carro pelo menos né vou roubar um carro pelo menos uma dita e feita hora que eu roubei o carro do cara que tá entrando uma garagem lá quando veio ele mas e mais uma atrás atrás de mim correndo no asfalto eu liguei o carro só sair fritando pneu os caras já tá aí até que eles roubaram o carro para vir atrás de mim não conseguiu me alcançar não eu não bati nisso no começo da 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 live né eu achei o bico de rica olá o che eu não apertei o botão nenhum aqui fechou a tela tá vendo só dk gama o cara na rodovia o cara não dá não dá como antes bicho eu acho que nem nem eu nem preciso fazer live caras que deve lagar eu eu acho né boa gente galera tá batendo tão batendo palma que eu já que eu volto peraí eu dei um é que aqui o 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 Morri, nem vi se eu matei alguém ou não Fala, chefe Dalton Beleza, obrigado pelo like, chefe É hora de dar tchau, galera Ah, foi aqui que eu caí Ah, cara, eu queria tentar fazer sabe o que? Nossa, é que com lag não dá pra jogar, cara Não tem condições O carinha quase me atropelou aqui, ó Ó, caiu aqui, ó Não dá, gente, não dá, gente Então é isso, gente Eu vou encerrando por aqui Né Arthur Silva, obrigado pelo like Senão eu ia entrar no meio desses caras aqui, meu Dar tiro, morrer, viver, matar, peidar Brincar, zoar bastante plantão aqui Mas não dá Não dá, não dá, né Até que as missões deu pra fazer de boa, né Orra, boca Já tão xingando todo mundo aqui, ó Bombeiro Tão causando aqui, né Ó, ó, explosão Eu me escondo aqui, já era Só pra encerrar a live Oi, magrinha Desculpa aí, desculpa aí Desculpa, desculpa Foi mal Eu não sou perverso e malvado Que nem os caras são aí Ó, uma bike, uma bike Olha que top, meu Ô, louco Dá pra andar? Eu nunca vi uma bicicleta dessa no GTA, cara Saudades quando eu andava de bicicleta, cara Eu vou passar do lado dos caras Ó, o doido de bicicleta ali Encerrar a live aqui, galera Que não dá Um lag, não dá Não tem como jogar Ai, amei Ai Mas na live anterior Deu, né, gente Na live anterior Deu boa Deu boa até a live do GTA, cara Nem que me deem tiro aqui, cara Usar um monte aqui Vamos até a praça Vamos até a praça lá Até a praça Ai, que doido, cara Vai com lag e tudo Vamos até a praça Olha só Beleza, fechou Então, lá a gente encerra a live Ai, que doideira Agora que eu tô sem medo Pra andar no meio desses candango aqui Os caras não veem, né Pra cima da gente Você veja só que coisa Não tinha visto bicicleta no GTA Online Mudou bastante Que a gente não jogou mais, né Então, chegando na praça Na praça Nem rodei a roleta Nem sei que tem Ah, nem vou fazer questão de rodar Eu vou encerrar a live E vou sair do jogo aqui Já, galera Não tem condição Não tem condição Aqui valeu Valeu a pena E Valeu a pena Tem alguém na praça aqui? É o maior movimento É o maior movimento É o maior movimento É aqui na praça, cara Do Dos caras É aqui, ó Do RP, né De todos os RPs, né Não tem nenhum cara Por perto, bicho Pra Quero dar uma malombrada, cara Quero atropelar, cara Se bobear comigo Eu vou atropelar Acabou Peraí, peraí Não, não Minto, minto Mais um pouquinho pra frente Mais um pouquinho pra frente Ia acabar na praça ali Mas eu não aguento Agora eu quero ir pra cima dos caras Eu tô desarmado Tô lascado Tô lagado Vamos pra cima dos caras Eu vi uns caras aqui Adeus Boca de batata Ó Tão explodindo tudo aqui Ah, quero saber de música Eu quero me juntar com os caras Aqui só pra ver O que que tá pegando Não, meu Meu DeLore Eu não vou pegar Deixa ele quietinho lá Ó Tá parado No meio da rua Sai de perto do meu carro Que o dono tá chegando O dono da bagaça Tá chegando O dono da bagaça Tá chegando Sai de perto Sai de perto Que lá vou E lá vem a polícia Também Sai de perto Que o dono da Sai daí, caminhão Sai que o dono da bagaça Tá chegando No carro O dono da bagaça Tá chegando Aí já tem um play Ah, eu vou atropelar Aquele de cima ali Ó A bolinha branca Ah, meu amigo Ah, ele tá na loja de arma, né Ah, se bobear Vai Esse bobear Atropelando Ele tá Ó lá Vai falando que vai atropelar Pronto Grandes coisas que você fez Ele, Leonel Obrigado pelo like E daí? Grandes coisas que o carinha fez Cara Grandes coisas que o carinha fez Meu, com o carro ali Então eu falei Eu queria atropelar aquele carinha lá Ele é que teve sorte Deixa eu pegar meu DeLorean lá Vou subir até um prédio Daí só ir parar Ah, que tá dando muito lá Laura Laura Helena Ah, Laura Helena Desculpa Laura Helena Obrigado pelo like Boa tarde, Laura Tudo bem? Boa tarde Seja bem-vinda Arthur Silva Chefe Dalton Bonita caminhonete João Batista Obrigado pelo like Boa tarde Tomou quase chegando Boa noite, né Eu tô na bicicleta Desculpa Não tem nenhum Nem o Nem o Nem o Nem o Quadro da bicicleta O Guidão Não tem mais Ó Eita Nós Que meu carro não tá aqui Coisa nenhuma, cara Meu carro tá lá Tá lá no deserto, ó É, uai Ei Oh, excuse me, excuse me Sorry, sorry, man Sorry, sorry, girl Sorry Eu tenho vontade de pegar um carro bonito dos plays e explodir, cara Depois eu tenho que desembolsar 100 dólares, né 100, 100 dólares? Acho que 100 mil, 100 dólares, não sei E aí E aí E aí E aí E aí Não tem nem defesa aqui Se os caras vêm pra cima da gente Ainda fica travado Depois que entra lá dentro do cassino Fica com uma perna no chão Outra no ar, cara Lagadão Assim mesmo Taca-lhe pau Ai, papai Nossa, cara Tem que ver como que Deixa eu ver com o padinho Depois perguntar pra ele O negócio do Do volante Não tava assim, cara Mitade de certo também Que dá o ferrugem, né Saber Aí, ó Eu verga Eu verga Larga Morreu Vai, burro Bem feito Vai, morra mesmo Vai, Cassino Carrega de uma vez O fiado da mãe Hoje é isso que tem conversa Mulherada no... Uh, rapaz Ah, faz figa aí, galera Faz figa aí Hashtag ganhar o carro Só muda a cor dele Olha, coisa linda de caminhonete, cara Fukiaru Oh, não, cara É coisa nossa Pra mim, pro Fox É essa Fukiaru Fala, padinho Olha o padinho aí Acabei de falar no padinho Vamos até o Enter Aqui, pra dar o continue E tá Vai Eu aperto o S aqui Não liga não É cinco minutos Pra vocês verem Roda a gireta Vai, roda esse troço aí, rapaz E para girar a roleta Vai, 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 vai Vou até peidar se eu ganhar o carro, cara Nada Filha da mãe Parabéns Você ganhou um prêmio surpresa Enfim no nariz Esse prêmio surpresa, cara Eu queria ganhar o carro, cara Tinha que fazer o Fox Vou ganhar esse carro agora O Fox não joga mais GTA também, né Ah, Fucaru Fucaru, porra A caminhonete é linda, meu Porra, essa eu queria, cara Gente, valeu Obrigado aí Pelo precedente De todos aí Desculpa as pararacas Desculpa os lags aí Mas Daqui a pouco voltamos Com mais live, galera Beijo no coração Valeu Obrigado a galera que chegou Valeu Anderson e Letícia Obrigado, gente Obrigado as estrelas aí também Deus abençoe a todos Valeu, José Valeu, Padinho Valeu, todo mundo Laura, Helena Obrigado aí, tá Anderson Cardoso Letícia, Lisboa Obrigado pelo carinho de vocês Alessandro Ali Família CVDA em peso Fox Marcos Aurélio Obrigado a todo mundo, galera Ô, cara safado, né Vê Tira os lá, rapaz Fiquem todos com Deus, galera Felicidades Tudo de bom e de belo Com sabor de caramelo E até daqui a pouco